Esse hobby aqui é muito diferente, porque pra você passar, você tem que se transformar em animais, isso mesmo. Eu tô aqui de urso. Já era, Natacha Pena. Agora eu sou, Natacha Urso. E a gente tem que se transformar pra conseguir passar o parkour. Por exemplo, aqui ó, na primeira fase, eu posso virar uma aranha. Quer dizer, a aranha não tá conseguindo entrar ali, né? Eu virei uma minhoquinha pra eu conseguir passar. E por aí vai, gente. Quantas fases será que eu vou conseguir passar? Olha só a aranha, gente. Eu tenho um pouco de medo de aranha. Bom, aqui tá mandando eu ir de canguru, né? Porque o canguru pula mais alto. E, gente, meu objetivo é a gente chegar até os 50. Será que eu consigo? Vamos lá. Tá, aqui eu preciso de aranha. Por quê? Ah, eu vou escalar. Não faz sentido, ok? Essa aqui eu preciso ir de galinha, que a gente tá avisando ali na placa. Então vamos de galinha. Ah, é porque a galinha dá meio que um rasante. Tá, vamos de canguru, gente. Ah, tá. Aqui precisa ser a minhoca. Gente, que loucura. Eu nunca tinha visto um hobby desse jeito. Tá, aqui, pelo visto, a gente vai ter que ir de aranha. Acho que aqui tá ensinando a gente a passar, né? Porque na frente aqui eu acho que não vai dar mais dica. Ou vai, não sei. Vamos lá. Canguru muito. Vamos pulando. Galera, qual é o animal favorito de vocês? Eu quero saber aí, hein? Comentem nos comentários. O meu, eu acho que eu nem preciso falar, né? Acho que vocês já devem adivinhar. Bom, minhoca. Gente, o que é isso? A gente vai ter que entrar dentro de um bicho aqui? Ok. Eu sou uma minhoca que entrou dentro de um bicho. Bora lá, galera, que estamos no nível 10. Agora eu vou de canguru. Nossa! Tamanho do pulo que eu dei agora. Gente, tá, minhoquinha de novo. Nossa, tem muita fase de minhoca, né? Aranha aqui excluída. Bom, acho que a próxima a gente vai ter que pegar o urso. Porque o urso, ele quebra a parede. Gente, qual animal que vocês têm mais medo? Eu acho que o animal que eu tenho mais medo... Ai, eu não sei. Acho que é a aranha. Gente, eu tenho muito medo de aranha. Juro pra vocês. Eu sou o mesmo aranha. Eu saio correndo, gritando pela casa. Desesperada. Meu Deus, a gente vai ter que ir nesse túnel. Nossa, se desse play por cima, seria muito mais fácil, né? Mas não dá. Então, tudo bem. Vamos lá, galera. O que tem aqui na parede? Tem alguma coisa escrita. Voando, você nunca iria... Chegar nisso? Alguma coisa assim, gente. Não sei. O que é isso? O free spin? Não sei, galera. Bom, acho que aqui a gente tem que ir de canguru, ó. Pra pular bem alto. E, ok. Fase 16. Olha, eu acho que eu vou conseguir chegar na fase 50, gente. Porque eu tô achando até que fácil. Ah, ali é pra comprar alguma coisa. Bom, o canguru, eu acho que é o mais fácil de passar aqui, né? Porque é só pular. Mas acho que aqui não dá o pulo, não. Então, vamos ter que ir de aranha. Ai, que estranho essa aranha subindo. Ai, eu tenho um pouco muito medo. Tem uma aranha bacon. Nossa, que esses dois, eles estão bem rápidos, né, gente? Estão, assim... Passando muito, muito rápido. E agora? Eu vou de galinha mesmo, gente. As galinhas voadoras. Calma. Ele virou um urso pra cair mais rápido. É, foi mais rápido. Bom, aqui tá virado já no zoológico, né? Tudo que é tipo de animal passando. Vou virar o canguru aqui, que eu acho que é mais fácil, ó. Uou! Uou! Aê, gente! Estamos indo de boa! Fase 22. Vou tentar passar tudo de canguru. Será que eu consigo? Não, não consigo, não. Tenho que virar uma aranha aqui, senão eu vou perder minha vida. Uou! Gente, tem uns negócios pra comprar aqui, mas eu não quero gastar no notebooks, não. Puxa! Ah, tem que ser a minhoca. Tem lugar que parece que vai dar pra aranha aí, mas não dá. Ah, tem que ser a minhoca, Nath. Agora a aranha, Nath. Aranhacha, gente. Aranhacha, aranha, Nath. Aranhacha, é mais legal. A da taxa aranha subiu pela parede. Vem as chuvas fortes. Ah, vou ter que ir de galinha. Aê. Uh, o que é isso? Matemática? Ixi, gente, eu não tenho que fazer conta aqui. 1 mais 1? 11, né, galera? Aquelas, né? É 2. É 0 vezes 0, é igual a 0, né, gente? 100 menos 9... Como é que é? Ah, 1.000 menos 999. É 1, né? Gente, não sou tão ruim assim, não. 9 mais 10, 19. E agora vamos ter que quebrar tudo. Bora quebrar tudo. E vamos lá, galera. Vamos quebrar. E agora? O que eu tenho que usar? Tá, eu acho que eu vou de canguru. Parece ser mais fácil. É, aquela primeira lá mandava a gente ir de canguru. Vou ir de canguru, achei. Gente, é muito engraçado. É meio estranho, né? Porque a minha cabeça aqui tá num canguru. É um jogo meio estranho. O que é isso? Várias comidinhas. Eu vou de canguru aqui também, gente. Parece mais fácil. A gente vai entrar no corpo de alguém aqui. Ixi, meu Deus, é agora? Calma, eu vou virar uma galinha aqui que eu acho que eu passo mais rápido. Ou não, né? Porque ela é meio devagar. Tá, passei, passei. Boa. Tá, aqui eu vou voltar de canguru porque o canguru pula mais alto, pula mais rápido. É tudo mais rápido, gente. Canguru, pra fazer parkour, faz muito mais sentido. Vocês não acham? Porque, tipo assim, o urso, ele é grande demais, então ele é lento. Aranha só serve pra escalar a parede. A galinha só serve pra quando a gente for, tipo, dar um rasante e a minhoca pra lugar pequeno. Agora, se eu fosse num parkour normal, se eu não tivesse esses desafios... Eu acho que teria que ser sempre canguru. Ali, ó, ele mandou eu de galinha. Mas eu não vou de galinha porque eu não vou obedecer. Mentira, gente. Aqui eu vou ter que ir de aranha mesmo porque senão eu não vou conseguir passar. Vamos só. Será que eu consigo pular? Ai, eu pensei que ia levar dano por eu coisar de aranha, né? Porque a aranha cair dessa altura aqui é um pouco perigoso. Gente, eu só quero clicar nisso aqui. O que eu vou ganhar? Ah, eu vou ganhar animais? Uma skin pra eles? Deixa eu ver. Ah, eu ganhei um urso. Diferente. Gente, que legal. Ele é comum. Deixa eu ver se ele tá diferente. Como é que eu equivo? Berto, highlight. Ah, agora eu sou um urso roxo. Gente, amei. Ah, eu quero mais agora. Eu acho que eu tenho que ir passando mais fases pra eu conseguir aqui desbloquear novas skins. Então, bora lá, pessoal. Adivinhe. Ixi... Eu vou de canguru aqui. Vermelho? Não. Verde, verde, vermelho. Não. Tá, verde, 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 vermelho. Porque era só verde, o jogo me enganou. Porque não era de adivinhar, né? Se eu soubesse que era só ter adivinhado a cor, seria mais fácil. Mas vamos lá, galera. Uou! Ok, vamos lá. De minhoca. Minhoca no esgoto. É, gente. Aqui tá um lugar meio fedido. Tá uma coisa um pouco fedidinha. Mas já que eu sou uma minhoca, eu tenho que passar por essas coisas, né? Coisas da vida. A vida de minhocas importam. Ai, ai. Não é fácil ser minhoca. A gente passa por esgoto. Por que eu tô em dia de aranha? Você não pode destruir tudo. Oxi. Tá. Ó, aqui eu posso destruir tudo também. Que eu sou um urso. Tá. Aqui a gente vai ter que ir de galinha. Uou! Pra planar. Gente, é muito engraçada a galinha. Ela vai tipo dando uns negocinhos assim. Tá. Aqui eu vou de canguru pra eu cortar caminho. Bom, aqui tá pedindo... É, eu vou ter que ser de aranha. Porque acho que é lá em cima a continuação do parkour, né? Vamos lá, pessoal. Fase quarenta. Faltam poucas fases pra eu terminar. Deixa eu colocar esse aqui que ele vai mais rápido. Olha, gente. A minhoca sofre. Ela passa por cano. Ela passa por esgoto. Agora ela tá dentro do jacaré. Ela sofre. Ah, ok. Vamos lá, pessoal. Estamos chegando no final. E eu vou de canguru. Eu não morri nenhuma vez, eu morri. Eu não lembro. Eu acho que eu não morri nenhuma vez nesse parkour. Uh, gente. Olha o colorido. É bem mais colorido. Será que tem que adivinhar aqui? Eu vou no verde. Meu Deus, quase. Vou no verde de novo, gente. Uh, aê. E aqui eu vou quebrar tudo com o meu urso. Ah, eu já posso comprar outra skin. Vamos girar. Cadê, cadê, cadê? Eu queria uma galinha. Quero uma galinha, galinha, galinha. Eu ganhei uma minhoca nova. Deixa eu colocar a minha skin de minhoca aqui. Pronto. Poxa, eu queria uma galinha. Mas tudo bem, ganhei uma minhoca. Deixa eu ver a minhoca, gente. É, não deu muita diferença, não. Ela só tá laranja. Ela parece uma minhoca dos backyard guns. Que é o... O minhoco. O minhoco, gente. Acho muito engraçado. Um labirinto. Será que eu não consigo quebrar? Ah, se desse pra quebrar, ia ser mais legal. Poxa, jogo. Tá, aqui eu tô conseguindo o meu caminho por cima. Então foi fácil. Aqui eu quero quebrar tudo? Não dá? Ah, é aranha, aranha. Gente, eu quero ganhar mais skins. Será que até o final do óbvio eu consigo pegar mais uma skin? Não sei, mas assisto até o final, hein? Porque nós já estamos na fase 50. Ixi, agora eu vou ter que escorregar aqui? Meu Deus do céu, uma aranha caindo na privada. Caí na privada? Cheguei! Uuuu! Gente, deixa eu virar um canguru aqui. Olha só, aqui tem as pessoas que mais jogaram. Chegamos na fazenda. É, faz sentido a gente ter chegado na fazenda depois de tudo isso, né? Uuuu! Não dá pra entrar no celeiro? Não dá pra entrar no celeiro. O que que é isso? Que negócio de correr? Agora só um canguru voador. E aqui? É a roleta? Ah, aqui eu posso rodar mais uma? Por favor, tomara que sim. Tomara que sim. Consegui! Eu consegui? É meu? Gente, eu ganhei ou não ganhei? Eu não sei, eu tô na dúvida. Eu ganhei um canguru legendário, gente. Valeu a pena ter passado esse hobby. Nossa, ele parece que é bem mais rápido que o outro. Gente, peraí, tem uma carroça aqui. Eu preciso testar uma coisa. Gente. Eu vou virar minhoca na carroça. Não, aranha. Aranha aqui, ó. Aranha na carroça. Nossa, se eu visse isso aqui na vida real, eu ia chorar, galera. Olha isso aqui legal, que bonitinha. Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Use o meu Star Code Panda quando for comprar Robux ou Prêmio. E me siga nas minhas redes sociais que vai estar aí na descrição do vídeo. É isso e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 90% dos inscritos já compraram na loja do canal. E você também pode ter o seu moletom, camiseta e na taxa panda. A loja tem roupa tanto para criança como para adolescentes. E você pode conferir os tamanhos clicando no produto que deseja comprar. São diversas estampas de várias cores esperando por você. Acesse loja.com.br barra da taxa traço panda ou clique em algum produto abaixo do vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.